Sejam bem-vindos, antes de mais nada aproveite para prestigiar nosso canal, deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo vamos para a notícia do dia. Roberta Miranda exibe os seios e faz um alerta nesta quinta-feira. 2. Roberta Miranda surpreendeu os fãs com sua nova foto no Instagram. Isso porque a cantora apareceu de seios de fora para fazer um alerta. Omo já teve suspeita de ter um tumor há alguns anos. Ela frequentemente passa por mamografias para ver se está tudo bem com sua saúde e sempre gosta de mostrar para as pessoas que isso é muito importante. Mais uma vez cedendo a imagem de Roberta Miranda para indicar que prevenção é muito importante para qualquer classe social, escreveu na legenda da publicação. A artista sempre está conscientizando as pessoas e, mostrando seu exame desta forma, consegue atingir ainda mais pessoas com a mensagem da causa a favor do diagnóstico prévio do câncer de mama. E aí, o que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.